O Ministério Público Federal no Amazonas arquivou a investigação que apurava a conduta de policiais rodoviários federais contra ativistas sociais que preparavam um protesto durante a visita do presidente Jair Bolsonaro no mês passado. Na ocasião, três policiais rodoviários federais fortemente armados entraram na sede do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas. Trataram ríspidamente a secretária e informaram que cumpriam a ordem do Comando Militar da Amazônia para obter informações sobre o protesto. Segundo o coordenador do ato, o arquivamento dessas denúncias endossam medidas antidemocráticas para a sociedade. Eu faço um apelo para que o Ministério Público Local não envergonhe o povo do Amazonas e não legitime, não abra um precedente jurídico como esse. O despacho foi concluído na última segunda-feira e será enviado para a sétima Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que poderá homologar o arquivamento ou avaliar a possibilidade de retomada da apuração. Nós vamos recorrer à decisão do Ministério Público Federal do Estado do Amazonas e vamos somar a esse recurso uma representação no Supremo Tribunal Federal. No despacho de arquivamento, o procurador Henrique de Sávala Dão Lopes afirmou que a apuração demonstrou que os agentes rodoviários agiram no estrito cumprimento do dever legal e que a atuação da polícia não se deu de forma clandestina ou arbitrária. O procurador não esclarece, contudo, porque os policiais mentiram ao informar que estavam a serviço do Exército, o que foi negado em nota oficial do Comando Militar da Amazônia. E olha essa história. Um homem discutiu com uma vizinha, disparou uma arma de fogo e causou tumulto em uma rua do Japiim, na zona sul de Manaus. Oswaldo Caporvila foi preso depois de ameaçar e dar dois tiros dentro da própria casa. Segundo informações preliminares, o filho do suspeito foi mantido refém dentro da casa. Ganhamos confiança do proprietário, o senhor Oswaldo, que cedeu, chegou até a equipe policial sem armas, abriu a porta da residência, convidou a gente para entrar e entregou o armamento sem fazer nenhuma vítima. O ponto de início da confusão teria sido uma discussão com a vizinha. Me empeitou com o peito dele, me empurrou, me chamando de todos os tipos de nome, dizendo que tinha algo guardado para mim, e foi saindo, me xingando da rua. Viaturas foram utilizadas para bloquear o acesso à rua 19. O homem foi encaminhado para a delegacia e responderá pelos crimes de ameaça e injúria. E você confere agora notícias do interior do Amazonas no nosso Giro pelo Interior. Em Tefé, uma tentativa de assalto assustou moradores do município. Bandidos armados tentam assaltar uma adolescente que estava sentado em uma calçada com a namorada. O jovem reage e entra em luta corporal. O suspeito armado atingiu o rapaz com pelo menos três tiros. Em seguida, a dupla de assaltantes fugiu e ainda não foi presa. O rapaz foi levado para o hospital de Tefé e o estado de saúde é considerado estável. Em Manacapuru, a polícia militar prendeu um homem suspeito de furtar um supermercado no centro da cidade. Os militares encontraram o suspeito sendo agredido por moradores logo após cometer o furto. Com ele, foram encontrados 43 pacotes de pilhas roubados. O infrator foi preso e levado à delegacia do município. Em Iranduba, dois bandidos foram presos por um policial militar à Paisana. A dupla havia acabado de assaltar um taxista na estrada Carlos Braga. Com eles, foi apreendido um simulacro de arma de fogo. E também em Iranduba, a justiça converteu em prisão preventiva os flagrantes dos vereadores Kellison Diebbe e Jackson Pinheiro. Os dois são investigados pela Operação Avaritia, que apura o crime de corrupção ativa e organização criminosa no legislativo da cidade. Os parlamentares foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória 2. E agora a notícia de esporte. O Manaus Futebol Clube embarcou na madrugada de hoje rumo à Santa Catarina, nas terras frias do sul. O time amazonense vai enfrentar o Brusque no primeiro jogo da final da Série D. E esse jogo acontece às 15h, no estádio Augusto Bauer, em Brusque, cidade que fica a 102 quilômetros de Florianópolis, que é a capital do estado. A missão do Manaus é permanecer vivo para o duelo da volta que acontece aqui no Amazonas. O time catarinense ainda não perdeu em casa e, por isso, o Manaus precisa de muita determinação para conquistar aí um bom resultado. Vamos torcer pelo Manaus. E vejam no próximo bloco. Produtores rurais de Maués denunciam um desvio de 2 milhões de reais em projeto da piscicultura familiar. E ainda, o Festival Folclórico do Amazonas começa hoje no Anfiteatro da Ponta Negra. Agora são 18h31min. As imagens ao vivo você acompanha agora do início do festival. Jornal e o Tempo volta já já.